Gosta de flat track? Já ouviu falar de flat track? Já foi no BMS, no Rodeio Motorcycle? Viu a galera lá com a Harley Davidson dando show ali na pista? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas para falar com mais propriedade eu vim aqui na Harley Davidson com o Flávio Vilaça, que é um dos grandes responsáveis aí da marca. Vamos falar de flat track aqui porque eu gosto bastante. Legal, Marcelo. Acho que também é uma oportunidade para a gente voltar um pouquinho na história e na raiz da Harley Davidson e até para a galera que está chegando agora, que não conhece tanto, não está tão familiarizado com a marca, também entender de onde vem todo esse movimento e tudo isso. A marca Harley Davidson nasceu em 1903 e desde o início ela se baseou nessa questão de realização de sonhos de liberdade individual. Então essa expressão da liberdade individual é presente desde o início e lá no início, como uma forma desse tipo de expressão, alguns temas surgiram. Então o tema de performance, o tema de competição, o tema de estar entre amigos e de iniciar movimentos que surgiram dos próprios clientes e por isso são muito autênticos, como é característica da marca. Eles iniciaram desde lá dos primórdios, do começo dos anos 1900. Então quando você coloca amigos com um produto como uma Harley Davidson, uma moto, performance, a primeira coisa que vem é assim, né? Vamos ver quem que corre mais e vamos ver quem chega primeiro. Então essa questão de competições, ela vem desde aí. Evidentemente que nessa época não existiam pistas de corrida, como elas existem hoje, então as corridas, as competições, elas começaram exatamente em terrenos de terra e depois evoluíram para circuitos ovais e algumas outras formas também, né? Como modalidades como Hill Climb, que é a competição para ver quem chega primeiro em cima do morro, dependendo da característica geográfica, era um morro ou dependendo da cidade onde tem uma praia, surgiram as competições... Essa é incrível. ...na praia, né? O beach racing. E isso remonta lá aos primórdios da companhia. E é um movimento que por ser autêntico e genuíno, ele vem se repetindo e se propagando até os dias de hoje, né? Então hoje, principalmente nos Estados Unidos, você ainda tem vários desses movimentos, né? Você tem a galera que faz competição principalmente em praia, o The Race of Gentlemen, o Trog, para quem conhece. Você tem as competições de Flat Track, do Mama Tried, Flat Out Friday, os Hooligans. São competições que estão ligadas a esse mundo do Flat Track e ao mundo da customização. E você tem até modalidades indoor, como o caso do Flat Out Friday, são corridas também de ovais indoor, que eles correm com o Harley dentro de um ginásio, de uma pista, colocam xarope de refrigerante para dar aderência na moto. Curioso. E saem acelerando. Então são vários movimentos que eles existem, que vieram, perpetuaram ao longo do tempo, eles existem. E para a nossa grande felicidade, por estar um pouco mais distante do cenário americano, a gente vê que essa cultura, esse movimento, ele também começou a aparecer há alguns anos, uns 5 anos atrás. 5 anos, sim. Aqui no Brasil, né? Então, isso tudo começou com o pessoal do Lucky Friends, organizando esse evento que é o Lucky Friends Rodeo, que é uma competição no estilo americano, Flat Track, com o Harley Davidson, na terra, no circuito oval. Para a gente é uma felicidade grande também de ver que esse movimento, ele vem crescendo. Então eles têm um evento anual, que começou com um evento anual, que veio crescendo, hoje é um evento muito bacana, né? Sim, sim. E também recomendado para todo mundo que gosta de motociclismo, gosta do esporte, de acompanhar. E vem crescendo numa proporção muito grande. Então hoje existem corridas de Flat Track em outros eventos, como o BMS e outros eventos ao longo do ano no país. É, tem um calendário hoje, né? Hoje é exatamente. É um calendário brasileiro de Flat Track, né? A modalidade aí, ela está bem se profissionalizando, está avançando com a parte aí, além da parte das motos em si, né? Exatamente. E a gente vê que isso é um movimento muito bacana, porque hoje já não é mais só um movimento de alguns poucos aficionados pelo Flat Track ou pela cultura custom. Mas isso vem tendo uma aderência no público em geral e por isso a razão do crescimento do esporte. Também, hoje você tem o pessoal da garagem metálica, por exemplo. Sim, o Cris. Que participa, né? O pessoal lá é o Cris, que participa de competições no exterior. Sim. Então, esse intercâmbio também vem sendo muito bacana e muito bom para promover o esporte, para difundir o esporte aqui no país. Legal. E você até falou no garagem metálica, tem o Marcelo Silvério, tem cerca de 10 pilotos hoje que fazem, participam do Flat Track no Brasil. Eu queria saber o seguinte, como que a Harley Davidson, como uma empresa, como uma fábrica, como a moto que é usada no grid, pelo menos no grid nacional, né? O que ela está fazendo e o que ela pretende fazer para que esse Flat Track cresça mais e mais? Porque tem, como você mesmo acabou de dar uma aula aqui para a gente, né? É muito enraizado na cultura da própria Harley Davidson e é um negócio que começou como uma iniciativa dos próprios motociclistas ali, né? Era uma iniciativa particular deles que foi tomando forma, forma e cresceu e hoje é algo que você, meu, as pessoas cruzam estados para ir lá participar do rodeio motorcycle para ver acontecer aquele Flat Track ali. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, para a gente é muito importante, né? Esse relacionamento e essa ligação, ela é intrínseca com a nossa marca, então, sem dúvida que é importante para a gente apoiar. A gente tem uma participação já de longa data apoiando o evento e participando do evento do Lucky Friends. Legal. E, como você mencionou, também na medida do possível, dentro da nossa estratégia de comunicação, como esse é um dos elementos, né? Não é o único elemento da marca, mas esse é um dos elementos importantes da marca, a gente tem feito essas ações para também divulgar, para que mais pessoas conheçam o esporte, para que mais pessoas conheçam o estilo e, em última análise, para que mais pessoas conheçam esse mundo da Harley Davidson e que possam se aproximar da marca também. Eu quero agora aproveitar e perguntar o seguinte. No grid, como eu falei, são as Sportster. Você sabe me dizer por que eles usam a 8, 8, 3? Hoje tem uma questão... No grid você tem as motos mais novas. Existe uma categoria, esse é curioso também, né? Existe uma categoria que são as antigas, né? Ah, sim, as clássicas. As clássicas. Então, é bacana. É um show à parte. É um show à parte. Você vê moto dos anos 50, dos anos 60 participando da corrida e customizadas e, enfim, é um show à parte. Mas, das motos... Atuais. Atuais, a gente acaba que, eu acho que por uma questão de, por ser um modelo de entrada aqui no Brasil, né? Então, você imagina que você tem um investimento para comprar a moto, prepará-la para a competição e, enfim, acaba que a 883, ela é a moto que é a mais popular entre todos os modelos. Evidentemente que, em tese, qualquer Harley você poderia fazer, né? A gente não tem nenhuma restrição técnica em termos de produto que impeça que você tenha lá uma Fat Bob ou uma outra Softail ou uma Iron 1200, enfim, customizada e preparada para a competição. Mas, por uma questão de ser um modelo de entrada... Custo, né? Acaba sendo a Iron 883, acaba sendo a preferida da turma. Bom, a gente falou aqui sobre a 883, mas eu tenho uma outra pergunta que a gente falou de mercado nacional, onde a 883 é mais acessível e os pilotos, obviamente, usam porque tem o menor custo, tá? E mais do que explicado aqui, né? Para correr, você cai e acontece um monte de coisas e, quanto o menor custo, o mais viável é para você acelerar. Mas, lá fora a gente sabe que tem a Street 750. Eu vi lá na Espanha, a gente teve a oportunidade de conhecer o Hill Climb lá na prática, né? Com uma Scrambler, uma Street 750 totalmente preparada para Hill Climb. Por que a gente não consegue ter uma Street 750 no Brasil, pelo menos para o Flat Track? É, na verdade, a gente não tem ela para o Flat Track. Por que não vende? Porque a gente não tem ela disponível hoje para o mercado brasileiro. A gente já fez uma série de avaliações, a gente está sempre avaliando a viabilidade de trazer novos produtos para o país. Perfeito. Existem ainda questões relativas a custo, principalmente, que inviabilizam hoje da gente comercializar a linha Street no Brasil. Então, pelo fato de a gente não ter esse modelo no nosso line-up, fica um pouco mais difícil ou quase que inviável você trazer um volume exclusivo de importação por questões, todas práticas de homologação, principalmente, que refletem em custo. E ela, com certeza, não seria mais acessível do que a 883 para esse propósito do Flat Track. Entendi. Por outro lado, a gente também fica com uma grande curiosidade, né? A gente está às vésperas de lançar e de ampliar o nosso line-up de motos. Legal. A gente anunciou já desde o ano passado o nosso programa do More Road Store Harley-Davidson, onde um dos pilares é exatamente atender novos segmentos do mercado, atender clientes que hoje desejam ter uma Harley-Davidson, mas que não tem um produto nas características. E isso implica em entrar em outros segmentos, né? Segmento de Adventure Touring, segmento de Naked, ou das Street Fighters, e também todo o processo de liderança da eletrificação de duas rodas, né? Com as motos elétricas. Então, a gente fica com uma grande esperança e curiosidade de saber, né? Quem sabe um dos novos produtos também não possa cumprir esse papel de ter uma Harley também rodando nos ovais aí do Flat Track do Brasil. Perfeito, perfeito. Vamos torcer por isso. Bom, Flávio, muito obrigado. Marcelo, valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri